A gente continua a falar de queimadas. A estiagem na região leste, acompanhada de outros fatores, entre eles os climáticos, podem contribuir para ocorrências desse tipo, principalmente os registros provocados de origem criminosa. No Vale do Aço, o Corpo de Bombeiros contabiliza uma escalada das ocorrências. A baixa umidade relativa do ar, a ausência de chuva e vento são fatores que favorecem os incêndios florestais. A situação pode se agravar quando o início das chamas é provocada por ação humana. De acordo com o Corpo de Bombeiros, nos últimos dois meses houve um aumento no número de incêndios florestais no Vale do Aço. Entre julho e agosto deste ano, foram registrados 209 incêndios em vegetação contra 191 no mesmo período do ano passado. Um aumento de 10% se comparado aos dois períodos. Os meses de julho e agosto de setembro fazem parte do período crítico de incêndios florestais, justamente por serem meses mais secos. Ocorrem poucas chuvas, a umidade do ar está baixa, venta bastante. Então, tudo isso contribui para que o incêndio aumente e o fogo se propague rapidamente. Esta área que fica às margens da BR-381 no perímetro urbano de Ipatinga é um fragmento da Mata Atlântica. Na semana passada, foi completamente destruída pelas chamas. A suspeita, segundo o Corpo de Bombeiros, é que uma moto, produto de crime, tenha sido incendiada no local. Este outro incêndio de grande proporção, também em Ipatinga, por pouco não atingiu as residências. Foram quase sete horas para conter as chamas que destruíram uma área de aproximadamente 18 hectares. Segundo o Corpo de Bombeiros, há várias causas que levam os incêndios florestais, entre elas a negligência humana, e que na maioria das vezes não é possível encontrar um responsável pela destruição. Geralmente é mais relacionado a causas humanas, né? A pessoa vai tentar realizar a limpeza de um lote, de um terreno, ou às vezes velas em rituais religiosos, toques de cigarro aceso, fogueiras. As causas são diversas, mas geralmente ligadas às ações humanas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o número de incêndios florestais no Vale do Aço nos últimos dois meses é maior do que o número de queimadas registradas no primeiro semestre deste ano. Para especialistas, uma área como esta, de quatro hectares, o equivalente a quatro campos de futebol, pode levar até cinco anos para regenerar. Este engenheiro ambiental explica que a maior frequência de queimadas, a vegetação perde a capacidade de recuperação. Outro fator é o processo de mudança climática, que torna o clima mais quente e seco. Segundo o especialista, o processo de regeneração pode ser lento. A perda é considerável. Primeiro que quando se queima um local como este aqui, que é uma remanescente de Mata Atlântica, apesar dessa parte baixa que nós estamos vendo aqui, são árvores isoladas, mas você tem perda considerável dos indivíduos, que se você for executar um projeto técnico de reconstituição da flora, você demoraria algum tempo para chegar ao estágio que esses indivíduos aqui estavam. E tem a perda também dos nutrientes do solo, os organismos vivos que aqui estabelecem aqui, a amortandade desses organismos vivos também. Com a amortandade desses organismos vivos, compromete muito o solo, dificulta a aeração, porque aí você vai matar as formigas, as minhocas e outros organismos que contribuem tanto para as plantas quanto para o solo. A vegetação é composta por gramas e pequenos arbustos, que durante a estação seca perdem água e se tornam combustíveis naturais para as queimadas. Estes fatores são apenas a ignição para começar um incêndio que é devastador para a flora, fauna e também para o homem. O meio ambiente saudável nos dá maior qualidade de vida. Então no caso das florestas, elas são importantes. Primeiro, que elas diminuem a questão do calor, ela favorece a umidade para todos nós que nós necessitamos dessa umidade relativa do ar e onde se tem floresta, a umidade é muito maior do que onde não tem. Então para a saúde humana é extremamente importante você manter os fragmentos florestais até dentro dos núcleos urbanos, como é o caso aqui desse local onde nós estamos. Obrigado. Obrigado.